É isso aí amigos, e vamos a mais uma viagem de Bicilinha, mas hoje não é bem Bicilinha, por enquanto né, hoje é limpa a linha, tem um trecho que está em Lucella que está meio feio, está em Lucella assim né, perto da estação que está meio feio, e eu estou cheio de ficar levantando já né, a Bicilinha 3 dupla, então eu mesmo resolvi pegar uma pá e uma enxada e dar uma limpada aqui, coisa que a ferrovia deveria deixar limpo, mas vocês sabem aí pelas fotos né, que o abandono está fiel né, mas beleza, eu vou fazer essa limpezinha aqui, vocês vão ver ali na frente ó, e vamos ver que vai dar, agora são 11h25 e 1h30 eu vou andar né, então, deixar limpo pelo menos se dá para passar direto né, a gente ganha um puta de um tempo passando direto aqui não tendo o que parar, vamos lá, deu uma chuva ontem então a terra está mole, por isso que eu peguei hoje para limpar aqui, não vou ser pago por isso, mas só o divertimento que eu tenho, que eu posso propiciar os amigos aí, ferro fanático também, já eu ganho basicamente um valor inestimável aí né, que dinheiro nenhum pode comprar, é isso aí, estamos chegando perto aqui, olha de baixo do pontilhão, aqui ó, aqui ó, aqui é o KM 605, aqui antigamente tinha uma chave aqui ó, tinha várias linhas aqui em Lucélio, aí tiraram né, para variar, começaram a tirar, mas isso era desde a época da FEPASA, já andaram tirando, e vamos chegando aqui na parte do, da terra, não sei se eu vou tirar tudo, é um saco também meu, fazer negócio também, é mais por divertimento, porque é gosto né, então, avião ó, começa aqui, e vai até ali ó, vamos lá então, olha o jeito que tá, e vamos ver o jeito que vai ficar, é isso aí, um lado já foi, agora eu já comecei o outro aqui, que vai tá mais fácil, né, já fiz um pouquinho do outro aqui, agora é quase meio dia, e já tá mais da metade feito, isso aqui já tá aqui faz um tempão, assim, creio eu que mais de um ano, né, tá cada vez pior, eu tirei aí esse lado aqui já, já tô mexendo, já tá mais fácil, mas é o seguinte, o quanto eu ganho, o que eu ganho, é o prazer de poder andar com as minhas duas criações, três criações né, só que eu tô andando com duas, andar com as minhas duas criações, que a bicilinha três dupla e a bicilinha dois pessoal, nessa ferrovia abandonada, desde que assumiram o trecho. Então é isso, esse é o valor inestimável, pra mim, pelo menos, e pra quem já andou sabe, né, o jeito que é, e pra mim isso daqui não tem preço, isso daqui vale ouro, então, é isso aí, então vamos lá, que ainda tem um pouco de terra pra tirar. Esqueci o boné, esqueci de trazer água, eu achei que fosse mais difícil, mas choveu ontem, então a terra tá mais mole, depois eu vou dar uma tiradinha com a inchada, pra ficar um pouco mais resistente à chuva, e pelo menos na tarde, na hora que a gente for andar, já vai dar pra passar de boa, né, vai dar pra passar sem parar, sem ficar levantando, que a gente perde um puto de um tempo, parece que não, mas perde, só quem andou sabe. Então é isso aí, vamos lá, que tá quase acabado. Acabei agora, agora são meio-dia e vinte e quatro, deu uma hora aí, mas pelo menos vai ficar bom por um tempo, né, até que a chuva me traga tudo. Agora é só andar, vambora! E é isso aí, já limpei hoje a linha lá, mais ou menos umas duas horas atrás, tá belezinha pra passar, só vou dar uma ajeitadinha com a inchada, pra ficar melhor pra passar. Olha, não tem goiaba ainda. E, vamos seguindo. Ali tá o Richardson, que já andou, e o Vinícius. O Vinícius não tinha andado nenhuma delas, ele tá conhecendo hoje. Então, nós vamos ver se dá tempo da gente chegar lá. Se o tempo ficar muito feio com o raio, a gente para, que já se torna perigoso. Olha aí, a chuva, meu! Bravo, hein? Agora eu tô aqui na bicilinha três dupla, eu e o Richardson. Lá tá o Vinícius, na bicilinha dois pessoal, que ele nunca tinha andado. E nós vamos sentido o Nub. Agora o tempo deu uma nublada legal. Se a gente pegar a chuva, melhor ainda. E é isso aí, vamos seguindo. Ei, maravilha! Parou! Ai, que bom, ó. Eu vim aí limpar aquela hora. Agora tá belezinha, tá tudo limpinho. Eu só vou dar uma tirada aqui, só pra mostrar a cabeça do trilho. E já era. Pelo menos agora a gente não vai mais ter que ficar parando. Até que a chuva venha e destrua tudo de novo. Vai dar uma seguradinha mesmo, normal, viu? Pode ir. Vai, quanto lixo, cara. Vai, quanto lixo, cara. Vai, quanto lixo, cara. O povo é muito porco, bicho. É, vou ter que parar de filmar, porque a chuva agora vai vir, hein. É, vou ter que parar de filmar, hein. Aplausos 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 Obrigado. Aqui nós estamos perto de Núbia já, e nós não pretendemos chegar em Núbia, mas aí o tempo está muito bom, está meio ameaçando chover, trovejando, está garoando bem pouquinho, então o tempo está corriguando, não vai cansar tanto. Por mais que tenha bastante mato, que nem aqui. Então, vamos chegar até a estação, tomar uma água e ir embora para o céu. Hoje nós estamos em uma companhia de mais um instrumento de ajuda crucial, que é a pá, além da enxada. Aqui é um trecho que começa a descer até a estação. Aqui nós subimos um pouco, aqui é o topo. Aqui é só parar de pedalar, que ela vai embora. Chegamos em Núbia. Tempão está de chuva, está chovendo para lá, só que nós não pegamos chuva forte nenhuma. Um, dois, três já, vamos embora, vamos embora. Aplausos 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 Olha que bonitinha está. Aplausos 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 Vou ver voar, estou olhando. Mato pegando carona. Pai que medo da pega. Pai que medo da pega. Eita, foi a maior velocidade que nós fizemos Foi 36,8 por hora É o dia que eu mais correi com a bicilinha Três duplas Pra dois pessoal já dei 42,5 Fica o registro Eu e o Vinicius aí 36,8 por hora Registrado Legal Obrigado 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 Não choveu, o sol está aí de novo, o tempo rodeou por lá, estava tudo com chuva para lá, para cá, mas não choveu. E essa foi mais uma viagem, hoje aí dia 4 de janeiro, a segunda viagem do ano que nós fizemos aí, com as duas bicilinhas, com a bicilinha 2 pessoal que é a que eu estou, e com a bicilinha 3 dupla que o Vinicius e o Richard são dados. Valeu por assistir mais uma vez e até a próxima viagem. Valeu! Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto